Eu acredito que para nós, um bom evento só funciona com uma boa... São três pilares, talvez, uma segurança boa, que deixa as pessoas confortáveis, bebida gelada e bem preparada, que é a logística lá do evento, e a alegria das pessoas, quer dizer, boas atrações, boa preparação desse evento para deixar todo mundo alegre. Nós trabalhamos na Mostrade Azul há mais ou menos uns 11 anos, após uma parada de dois anos, com uma teoria assim, o carnaval é pertencimento, essas pessoas precisam estar felizes em estar pertencendo à Mostrade Azul. Elas têm que criar esse amor pela agremiação e estarem felizes de participar de uma Mostrade Azul. Então, a gente trabalha muito nisso, na questão da autoestima, a questão da beleza, a questão da valorização, desde as crianças até os idosos. Com várias oficinas. Mas o principal é a gente conseguir agregar essas pessoas e conseguir equilibrar a parte financeira da escola, quando a gente precisa vender, quando a gente precisa de dinheiro, com a sociabilidade, onde a gente precisa estar com essas pessoas, estar participando e estar próximo a essas pessoas, criando um grande grupo. O nosso público é esse, é de um grande grupo, em volta de um ideal, é ser campeão todo ano. Nós já somos quatro direto, esperamos ser esse novamente, mas se não formos, ano que vem a gente faz de novo. Porque também uma outra coisa que a gente criou e que deu super certo é acreditar que nós temos que nos superar. Para celebrar isso, todo ano, após o carnaval, uma semana após, no próximo domingo, a gente tem uma festa, que é a festa da superação. Não importa se a gente foi campeão ou não, a gente tem essa festa. Ou para chorar junto com os nossos componentes, ou para comemorar. Quer dizer, é muito importante estar com eles. Deu certo, beleza, não deu certo, estamos todos juntos aqui. Então, celebrar esses momentos, a participação, todo o trabalho que foi feito, todo o investimento afetivo que foi colocado nesse evento, vamos dizer, que para mais é mais que evento, é quase uma vida, é uma opção quase que de vida. Mas o carnaval tem a cultura, e a principal das culturas é fortalecer essa comunidade que muitas vezes é frágil, muitas vezes é vulnerável, muitas vezes está tão abaixo dessa sociedade e precisa estar pertencendo. E quando ela está pertencendo a esse grupo, ela está muito forte, está muito feliz. E a gente fica muito feliz ainda de estar participando e ajudando esse pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.